Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. A agência dos Correios de TAPES entregou na manhã dessa quinta-feira, 23 de dezembro, os presentes da campanha Papai Noel dos Correios. Com o apoio da Prefeitura Municipal, Papai Noel dos Correios saiu pela cidade entregando presentes para crianças carentes que enviaram cartas para o Correio durante o ano. A entrega dos presentes foi feita mesmo com a forte chuva que cai sobre a cidade e alegrou as crianças.